Viaduto da 277, o que? Já coçou a cabeça e falou, meu Deus do céu, pois é gente, obras atrasadas, paradas. E aí teve protesto hoje cedo, vamos conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Soares, que esteve acompanhando esse protesto. Rodrigo, cadê você? Oiê? Paraná TV Primeira Edição, olha, pois é, teve manifestação aqui na BR-277 hoje de manhã, exatamente atrás aqui de onde eu estou falando, onde hoje deveria já estar funcionando o tão sonhado viaduto ligando aqui, esse lado da cidade, a outra região. Cerca de 600 pessoas participaram, gente que está cansada aí de tanta demora, tanta espera, tantas promessas, tantos aditivos e como alguns me disseram aqui, tanta enrolação para esse viaduto, enfim, ficar pronto. A gente acompanhou tudo desde as 10 da manhã e agora você de casa acompanha como foram todos os detalhes. Uma hora antes da manifestação, em uma das pistas da BR-277, no sentido Foz-Paraguai, já estava parcialmente fechada. Cerca de 600 pessoas participaram do protesto. Eu sou muito prejudicado porque eu sou taxista aqui na cidade e essa aqui é uma via de acesso que nós tínhamos com a Vila A. Hoje, para a Vila A, nós temos que fazer um percurso muito mais longo e isso prejudica o bolso do contribuinte, o bolso dos nossos clientes. O que a gente vê é isso, é obra inacabada, é uma incompetência em todos os níveis de governo, é corrupção, né? Então, acho que é hora do povo vir realmente, sair um pouco de casa, vir para a rua e mostrar indignação para ver se a gente consegue alguma mudança aí, né? Às 11 da manhã, o grupo fechou as duas pistas, exatamente onde hoje deveria estar funcionando o viaduto. A interdição durou aproximadamente 10 minutos, tempo suficiente para formar uma longa fila. O apoio, eu acho que está certo, sim, já está, tem uns três meses que está essa, vamos falar, certo, uma bagunça já isso aqui. Os manifestantes querem a retomada imediata das obras de construção do viaduto, que estão paradas desde dezembro do ano passado, por causa de uma dívida do governo do estado com a empreiteira. A obra do viaduto, que começou em 2013, era para ter ficado pronta em oito meses, o que não aconteceu. Muito pelo contrário, a obra foi paralisada por várias vezes e o prazo para entrega também foi prorrogado. Agora, para 31 de março de 2015. O valor da obra também já foi alterado, o que começou custando cerca de 8 milhões de reais, hoje já está em quase 10 milhões. Nós vamos manter o manifesto, vamos marcar uma terceira data, vamos insistir para que a população compareça para reivindicar um direito nosso, que é a conclusão dessa obra. É, realmente é um direito mesmo e olha, a gente acompanhou a primeira manifestação há cerca de um mês e 300 pessoas mais ou menos participaram. Hoje já foram 600 pessoas, então a gente pode perceber realmente que a sociedade civil está realmente revoltada com isso daí e está se organizando. Está se organizando tanto que se uniu com entidades assistenciais, entidades aqui da cidade, 17 entidades, com o TUR, também a CIF, e colocaram e pediram para o Ministério Público analisar com mais cuidado essa questão aqui da construção do viaduto. E aí o promotor Marcos Cristiano Andrade aceitou aí essa ação e vai pedir já todos os documentos relacionados à construção aqui do viaduto. Ele quer dar uma analisada, agora ele tem um tempo para analisar todos esses documentos, toda essa documentação. Eu conversei com o presidente da CIF aqui durante a manifestação e ele me disse que espera uma resposta dentro de uns 15 dias no máximo. E a gente vai ficar acompanhando toda essa movimentação. Volto no estúdio, aí no estúdio não, nesse novo estúdio do Frigo, não é mesmo, Frigo? Um estúdio diferente, viu, Rodrigo? Um estúdio diferente, viu?